A TV Novo Momento hoje conversa com o doutor Cristiano Bertoldo Hurtado, que é mestre em performance humana e doutor em ciências médicas pela Unicamp. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Doutor, remédios para emagrecer em geral, quais os riscos que isso traz à saúde sem o acompanhamento médico? Pois é, Aline. O grande problema do uso de inibidores do apetite, para a gente deixar claro para o público, é a ação desses fármacos no nosso sistema nervoso central. Porque a nossa fome e o nosso apetite, isso é diferente. A fome é aquela necessidade que você tem de comer. O apetite geralmente está mais voltado à sua gula. Então, depois que você comeu, você tem um apetite ao doce, por exemplo. Então, esse controle é feito pelo nosso sistema nervoso central. E aí nós temos estruturas específicas do sistema nervoso central que controlam essa nossa fome. E o grande problema do uso, da indução de uma saciedade com o remédio, é que às vezes essas estruturas centrais do nosso sistema nervoso, às vezes elas ficam preguiçosas quando você para de utilizar. Então, há relatos na literatura de que essas drogas indutoras de uma saciedade, elas podem induzir a um quadro de dependência, dependendo da forma como ela vai ser utilizada. Certo. Qual que é a diferença entre uma pessoa que quer emagrecer com dieta e essa pessoa faz exercício, da pessoa que não faz exercício? Certo. Então, na verdade, o emagrecimento é matemático. Se a pessoa seguir certinho o plano dietético feito por nutricionista e um programa de exercício bem controlado, bem orientado, é matemático. Não tem como ela não emagrecer. Obviamente que a dieta, o aporte nutricional nosso, quando diminuído, ele causa sim o emagrecimento. Só que esse emagrecimento é potencializado com exercício. Então, na verdade, o exercício vai aumentar a sua taxa metabólica basal e vai fazer com que o teu organismo consuma mais calorias e, consequentemente, você está ingerindo menos caloria com o controle dietético. Então, é uma matemática, é uma balança, né? Então, você está gastando mais do que você consome. Então, é isso que acaba possibilitando o emagrecimento. Certo. Quais as vantagens da pessoa com sobrepeso ou algum problema de saúde e praticar exercício físico? Nossa, Lili, olha, são milhares. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando desses benefícios, né? Mas, geralmente, a pessoa que está com sobrepeso ou obesidade, ela acaba desencadeando alguns problemas de saúde, como, por exemplo, pressão alta, diabetes ou resistência à insulina, né? Há relatos na literatura também de um quadro diminuição da libido, impotência sexual. Então, na verdade, o exercício, ele é, ele auxilia nesse processo metabólico como um todo. Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes ou que tem o açúcar, né? Que a gente fala o açúcar no sangue um pouquinho mais aumentado, quando ela faz exercício, a célula muscular vai aumentar o consumo desta glicose e, consequentemente, reduzindo essa glicose, melhora o quadro diabético. Outra coisa importante também é que, geralmente, a pessoa que está com sobrepeso, às vezes, tem muita produção de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio é produzido pelo nosso pâncreas e a função desse hormônio é estimular o transporte de glicose para dentro das células. Ou seja, diminuir o açúcar no sangue, tá? Qual é o problema? A pessoa que tem a insulina muito alta, ela também tem dificuldade em emagrecer. Então, na verdade, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente precisa pensar em todas as variáveis envolvidas nesse emagrecimento. Não só a pessoa que está saudável, com sobrepeso, mas também quando tem algum outro probleminha de saúde e o exercício, ele é um grande facilitador dessa melhora e, consequentemente, no emagrecimento. Certo. Afinal, para encerrar, é possível ficar em forma com saúde, sem remédios e as famosas dietas milagrosas? Sem dúvida. Eu acho que as dietas milagrosas, elas estão bem longe do que nós conhecemos como saúde, né? Então, as dietas cetogênicas que a gente fala, que é aquela dieta que a pessoa se priva do carboidrato, ela é muito lesiva ao organismo quando ela é feita cronicamente. Então, na verdade, a dieta milagrosa, ela está bem longe de ser saúde, né? Então, com certeza, saúde a gente pode adquirir com uma boa prática de exercício e um bom plano alimentar, né? Um bom controle alimentar. Bom, o doutor Cristiano está vindo para a Americana, né? Doutor, se você quiser deixar telefone, endereço, pode ficar à vontade. Certo. É, a gente está abrindo uma clínica de medicina do esporte, então é uma academia totalmente diferenciada, com controle por profissionais com mestrado e com doutorado e o site da empresa é www.plenacare.com.br. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.